Já do sprint. Coloca-se. Vamos ao pulo de partida. Tudo pronto? Todas colocadas? Lá para fora, Racine. Tudo pronto? Vamos ao pulo de partida. Dá atenção. Foi dada a partida para o oitavo páreo. Lá para fora, Racine. Pulou com atraso. Distinção e toma a ponta. Saca a cabeça, pescoço. Meu corpo de vantagem. Lá para fora, Divina Moça. Corre em segundo. Avançando para o dentro. Desfer. Passou para a segunda. Bem aberta. Vai fazer diagonal. Divina Moça. Lá para a grade fora. Corre em terceira. Avançando para fora. Já tomou a segunda. Avança. Tenta a primeira. E bem aberta. Vem junto com ela. Controlada. Vamos para a frada. Reto oposta. E vai avançando mais por fora. A competidora. E parece que é a contra. Lá por fora, Divina Moça. Divina Moça avança por fora. Tenta a primeira colocação. Passam da primeira para a segunda. Metália da grande curva. E desejado sprint. Tem cabeça de vantagem. Divina Moça lá por fora. Em segunda. Avança. Tenta a ponta. Desfer. Corre em terceira. Em quarto. Lá por fora. Vai atuando. Controlada. Contorna a curva. Chegada. E entram pela reta final. Divina Moça tem a ponta. Meio corpo. Um corpo inteiro. Lá por dentro. Vai avançando. Desce na luta pela segunda colocação. Com desejado sprint. Mais aberta. Sunshine Wild. Corre em quarto. Pisar a seta dos 400 do vencedor. Abriu-se o leque. E vai avançando por fora. A competidora. Sunshine Wild. Vai livrando cabeça e pescoço. Meu corpo. Um corpo inteiro. Vai avançando lá por dentro. A competidora. Palhada. Tomou a quarta. Avança. Tomou a terceira. E tenta a segunda na ponta. Sunshine Wild. Saiu tirando. Dois e três. Palhada lá por dentro. Passou para a segunda. E tenta descontar sobre a ponteira na ponta. Sunshine Wild. Tem um corpo inteiro mesmo diminuindo. Com o Distinzione. Lá por dentro. Palhada. Palhada avança. E cá por fora. Racine. Vem voando baixo. E vai dominando. Vai livrando cabeça e pescoço. Cruza a faixa final. Entre Racine. Aqui por fora. E lá por dentro. Palhada. Vamos aguardar. Final duro. O João é que lá de dentro da palhada comemora. Mas eu acho duro. Vamos aguardar. É só o slow motion. Realmente dá muita vantagem para o de dentro. Já que o lavou veio colado a cerca de fora. Mas eu acho que o de dentro...